Homenagem a um realizador de sonhos, ao estadista, ao benfeitor, com mais de meio século de luta dedicada ao Tocantins. São poucos homens nesse país que tem a visão e a determinação de José Wilson Siqueira Campos. Foi excelente vereador, excelente deputado federal, excelente governador e ainda rematando aí como senador. O político mais realizado de todos os políticos do Brasil. E você, Siqueira, é o maior benfeitor do Tocantins. Um homem honrado que governou o Estado. Além de ser um grande amigo, você é um predestinado. Siqueira Campos é um realizador de sonhos. O senhor é o governador, um homem visionário. Como o senhor mesmo dizia, ameno no trato e firme nas decisões. Nós temos que todos os dias render as homenagens ao senhor. Pelo político, pelo cidadão e, acima de tudo, pelo batalhador por esse grande Estado. Vamos comemorar os 92 e 93. Mas a juventude ainda está entranhada nos ideais. Com a cabeça de 30 anos, uma cabeça extraordinária. Nós queremos que você viva mais criança no nosso meio. E que o senhor continue, tenha uma vida longa. Que a gente possa ter esse privilégio de continuar convivendo com você. Muito obrigado, governador. Em nome de todas as famílias tocantinenses. O senhor foi e sempre será a história do Tocantins. Que Deus ainda continue te dando muitos anos de vida. Nesse momento diferente, recebe o nosso abraço virtual. O abraço daquele que sempre, sempre levará a sua mensagem de que é possível. Parabéns para o senhor. Parabéns, governador. Muita prosperidade. Feliz aniversário, pequeno. A Associação dos Pioneiros de Palmas parabeniza o seu presidente de honra, senador Siqueira Campos, por seus 92 anos de história.